Na próxima pauta de hoje, gostaria de discutir com vocês uma questão que pode passar, como se diz no exterior, por baixo do radar em determinados aspectos, mas que é também interessante para a gente monitorar porque você que está usando a internet e eu que uso a internet devemos com certeza ter atenção a isso. Vocês veem a tarde eu mudar abaixo de mim e nós vamos falar a respeito da Abrint, a Associação Brasileira de Provedores de Internet. Hoje ela disparou um release de imprensa discutindo uma ADC, ação direta de constitucionalidade, a ADC 91. Era uma medida pedindo para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a constitucionalidade de um dispositivo do marco civil da internet a respeito de não se poder dar dados do indivíduo, não poder se fazer com que os provedores de internet dessem certos dados de determinado indivíduo sem uma ordem judicial. Claro, isso vem na esteira de um debate profundo no Brasil a respeito de liberdade de expressão, uma coisa que frequentemente é politizada, mas vale a pena também ser vista da ótica de direitos fundamentais, liberdade de expressão e direito à privacidade. E isso num momento onde, em 27 de novembro, o Supremo Tribunal Federal irá julgar três casos que podem efetivamente fazer com que muitas das medidas do PL 2630, aquele mesmo que regularia as redes sociais, com o relator sendo Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, uma coisa que traz preocupações sobre muitos detalhes de que o debate não esteja maduro para uma regulação agora, ainda mais logo na esteira de uma eleição municipal e de uma eleição nacional em 2022 muito acaloradas e polarizadas. Mas para a gente ir sem mais delongas, então, e entender os detalhes do caso, eu conversei com a Cris Sanches, ela que é uma porta-voz, que conversou comigo na condição de representante da Abrint, Associação Brasileira de Provedores da Internet, para a gente entender exatamente do que se trata essa questão de privacidade, marco civil da internet e ação direta de constitucionalidade 91. Vamos lá, vamos conferir. Perfeito. O que exatamente é a questão central disso, do marco civil da internet e de dados e da necessidade de ordem judicial? Obrigada pela participação. Foi ótimo receber o convite de vocês. Esse tema é bastante importante porque ele acontece no dia a dia dos provedores do Brasil. Basicamente, a Abrint entrou com esse processo judicial para declarar o artigo décimo do marco civil da internet como constitucional. E o que aquele artigo estabelece? E toda vez que eu precise mandar para alguma autoridade algum dado de IP ou algum registro de conexão, eu preciso de uma ordem judicial. Então, não basta uma autoridade como um delegado de polícia, por exemplo, ou um membro do Ministério Público, fazer uma simples solicitação, uma simples requisição. Eu preciso ter uma ordem judicial que autorize ele a solicitar isso. Então, esse processo busca esse objetivo, garantir que o marco civil da internet é constitucional, que a gente precisa de ordem judicial para fazer isso. Perfeito. Agora, no dia 27 de novembro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma série de ações que podem ter implicações para o marco civil da internet. A minha dúvida é, a privacidade dos dados ou a necessidade de uma ordem judicial para os dados estaria inclusa nesse julgamento do dia 27 de novembro? Esse julgamento tem um escopo um pouco diferente. Ele não é o mesmo objeto dessa ADC que a gente está falando agora. E, no final das contas, existem vários processos em andamento no STF que, de uma forma ou de outra, envolvem o marco civil da internet. Mesmo esse posicionamento recente da AGU com relação à ADC da Brint, ela também se deu em função de outros julgamentos que estão em curso no STF. Então, os processos estão relacionados, embora não sejam o mesmo objeto. Perfeito. Você falou sobre outros processos, etc. E é uma questão que, claro, de vez em quando é politizada e que pode trazer controvérsias. Mas, da perspectiva dos provedores de internet, quais poderiam ser as consequências, se fosse possível, ou melhor dizendo, quais são as consequências de ter que ceder dados sem ordem judicial? Porque, da minha perspectiva como leigo, pelo menos, parece uma situação onde não seria resguardada a privacidade do usuário que está utilizando a internet, não é? Porque, por uma medida administrativa, ele poderia ter seus dados cedidos às autoridades, não é? Exatamente. Do ponto de vista de privacidade e de provedores de acesso à internet, e também dos provedores de aplicação de conteúdo, tanto o endereço IP da pessoa, quanto aquilo que ela trafega na rede e aquilo que ela visita na internet, tudo isso faz parte de um grande arcabouço aí de privacidade. Então, sem ordem judicial, a gente perde um pouco, digamos, o controle a respeito daquilo que está disponível a todos. E precisa ter uma ordem judicial, precisa ter um processo judicial que envolva a natureza, né, daquele problema, para que haja disponibilidade desses dados. Então, é isso que a gente acredita. Faz parte do contexto de privacidade de dados, mas é também um direito humano, né? Então, a internet em si, a conexão em si, é um direito humano. E, daí, diante desse contexto de direito humano, a privacidade tem, digamos, uma consideração ainda mais alargada e ainda mais significativa. Bom, ainda falando a respeito do assunto, Por que o timing desse pronunciamento da Brint agora, a favor da questão do marco civil da internet, é por causa da pauta da regulação das redes ter se aproximado no Congresso, agora vai haver o julgamento no dia 27, que, claro, enquanto não é o mesmo objeto, também trata sobre o marco civil. Por que desse posicionamento agora, para trazer à tona essa questão ao público? Na verdade, o problema de requisição sem ordem judicial de dados cadastrais, IP e registros de conexão, é um problema histórico com todos os provedores de acesso à internet. O problema, também, é que o STF, ao longo desses anos, ele deu notícias, mensagens e decisões um tanto conflituosas. Então, agora, a gente entendeu que existia um ambiente jurídico mais compreensivo, né, a entender a necessidade da ordem judicial. Então, ele não tem uma relação direta com o contexto de regulação de plataformas, mas ele, de alguma maneira, está linkado, sim, a alguns projetos de lei em andamento, e é um contexto, talvez, mais favorável para se compreender isso. Não é possível a gente garantir que exista uma, digamos, uma decisão do judiciário a favor ou contra isso. Isso não é possível a gente antecipar. Mas é um ambiente de maior cuidado, eu diria, de todo o poder legislativo e todo o poder judiciário. Perfeito. A respeito ainda da questão dessa ADC, para a gente que, ou pelo menos eu que não sou tão letrado no direito, em ela sendo aprovada, em ela indo adiante, que garantias a mais isso poderia dar em termos de privacidade? Sendo julgada procedente ADC, então, tendo dito que o marco civil da internet exige ordem judicial para solicitar dados cadastrais, como o endereço IP e registro de conexão, a única coisa que uma autoridade, sem ter uma ordem judicial, ela pode solicitar, é filiação, endereço e alguns dados cadastrais muito básicos, a partir de um endereço IP já identificado. Então, esse é o ponto. As pessoas, de uma maneira geral, elas vão ter uma privacidade mais reconhecida, de fato, no ambiente online. Bom, perfeito. Então, Cris Sanches com a Brint, a gente acabou de ouvir ela a respeito da questão da ADC 91. Muito obrigado, Cris. Obrigada, um abraço a todos.